Chegou a nossa segunda-feira e chegaram elas na hora abertura e aqui em Bairros. Eu me chamo Thales e agora vamos para mais episódios do Tomando as Ventes. E antes de mais nada, a gente já deixou grandes likes aqui nesse vídeo. Compartilha com os amigos em esquemas de The Sims 4, The Sims 2, Coral Island e The Sims 3. E agora eu vou falar assim, meus amigos que amam The Sims e Coral Island, que já englobam tudo. E também já se inscreve no canal, gente. E ó, pelo amor de Deus, aqui tem vídeo novo 4 dias, então vai assistir a série de tudo, mulher. E vamos embora! Gente, no outro episódio, eu tinha falado que eu ia ajeitar, eu ia ajeitar nosso negócio aqui, né? Fazer nossa grande estufa, grande estufa assim, média estufa. Mas parece que eu não tenho muito dinheiro, parece, então eu tenho certeza que agora eu não tenho muito dinheiro. Isso parece não o direito autoral! Pelo amor de Deus, muito jovem, gente. Estou sem dinheiro, então a gente tem que juntar mais dinheiro, né? Precisamos barbarizar mais os manis. Ó, bexiga, toma teu banho. Justinha breve. A gente só tem dois nectas, eu vou voltar a focar nos nectas, hein? Vou voltar a focar, vou voltar a focar. Se o Pop tá precisando. Aumentar a habilidade. Vencer uma competição de cavalo de nível maestras, né? E no chapizoso, eu falei, o Zequinha barbarizou, tirou ouro, hein, Zequinha? Cadê você, hein? Tá de parabéns! Ai, melhor que isso aqui. Tá de parabéns a bichinha, né? A nossa vaquinha Mel, a mesma também cuidamos dela bem direitinho. Ai, não, cuidamos a Romênia, daqui a pouco tá foda aqui. Calma, já cuidar de você, viu, meu amor? Você se acalma. Belislara, calma. Calma, viu, amor? Coisinha rápida. Estou já chegando aí, pelo amor de Deus. Desabafar. E eu tô dando um petisco amigável, e aí aumenta mais rápido a amizade. Esse petisco é tudo, pelo amor de Deus. Socializar. Eu acho que foi ela que eu fui tentar abraçar de uma vez, não deu certo? Eu acho que foi, então não vou botar pra abraçar agora, não. Uma coisa mais... Você na sua, eu na minha, né? E ordem a Melislara também. Pronto, a Melzinha, a Barbariz, ó. Olha o lookinho dela de frio. É lookinho de frio esse, é? Uma coisa é Van G, né? Agora que eu vi. Uma coisa é Van G, né? Uma coisa é mais de Van G. Eu quero coisar isso aqui depois, ó. Adoro fazer isso aqui, ó. Aqui, ó. Ah, que já tá cheio. Viu, gente? Só quem não tá sabendo, começando uma nova gameplay de The Sims 3, nas quintas-feiras. Isso, então quem curte The Sims 3, Barbariza, vai começar também a ter shorts de The Sims 3, né? Dando dicas de The Sims 3. Então quem curte aí, vocês vão amar. O nome é o Desafio da Adolescente Fugitivo. E tá tudo. É tipo um do lixo ao luxo. Tem que ter a mãe e a filha. E a mãe é uma adolescente. Então... Barbarismo. Olha lá! Fazendo seu bonectares. Tem hoje a competição. Eu fui hoje ou foi ontem? Agora eu acho que foi hoje, né? Porque senão eu já ia botar pra... Ai, não pode, moleque. Tá terminando aqui. Eu acho que foi hoje. É... Uxa, moleque. Você pode botar minha hora aqui? Vale, Gê? Ó, pra barbarizar no Necta, gente. Ó, o Buche é animado, viu? Ó, tem que tá animada. É você coisa, ó. Teco, 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 teco. Pronto, perfeita. Deve ficar mandando... É, Narinha barbarizar, né? Aqui é melhor. Ó, a Jequinha. Direcionar a cavalo lá. Parece que é só tudo básico. Devia botar a Jequinha. Quando a gente tava fazendo as coisas aqui, ela tá treinando. Pronto, uma bicha da mel. Pelo amor de Deus. E o nosso Necta, eles já vão guardar ali. Né? Já guarda. Porque aí, acho que até alguém perguntou se eu não vou fazer... É... Uma adega. Eu quero também fazer uma adegazinha pra ela. Mas não tem espaço. Não, não. Mas não tem dinheiro, né? Ah, essa não é roupa de frio, não. Viu que ela tá morrendo de frio? No Tedinho, eu acho que antes de fazer adega, a gente vai fazer a estufa. Pra deixar a estufa bonitinha. E aí, depois, um grande adegão. Essa aqui, ó. Depois eu vou mudar as roupinhas dela, hein? Vou mudar as roupinhas dela. Hum! Eu tava fazendo conserva de cogumelo. Tem uma coisa que eu disse, né? Eu não vou usar... Ô, mulher, o FPS! Pelo amor de Deus, o FPS! Deixa eu ver. Às vezes, sabe o que pode ser? Às vezes, tem coisa aqui, ó. Eita, mina! Ah, tem não. É porque é o jogo mesmo. É... Eu não vou botar... Não tô botando mesinho de venda, que eu quero vender tudo lá no centro, né? Tudo eu quero ir lá no... Vale, olha, mulher, esse FPS. Vale, mulher, porque agora toda vida é isso, hein? Ei! Pelo amor de Deus, ei! E volta, aí cai, volta e cai. Vale, mulher, porque esse lojo nem tem muita coisa, viu? Imagina, é. Por isso que aquela nossa outra grande fazendona... Tivemos que ir de drop. Tivemos que ir de drop, porque era... Travando, era FPS caindo, era... O sino fazia mais nada, aí tinha que ir de drop. Hum! Eita, mulher, meu! O lar dela é a casinha leiteira. Pronto, vai trocar de roupa. Pronto, aí bota a jequinha pra cá, meu filho, ó. Ah, eu já tinha colocado, né? Barbariza. Pronto, perfeito. Desliga isso aqui na conta de luz. Desligar. Deixa eu ver se eu já peguei tudo, o que podia pegar... Já peguei tudo, né? Regar tudo, regar tudo. Pronto. Eu acho que eu vou botar pra ela ir pra trabalho comunitário, hein, gente? Não! Trabalho comunitário. Acho que barbariza. Parece que vou terminar aqui. Ah, a bichinha da... Cadê, menina? Mari? Quiri, 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 quiri. Olha a bichinha. Quiri, 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 quiri. Mari. Localizar a câmera. Eita! Ah, tá aqui, menina. Olha, pobre solta na buraqueira. Pera aí. Aqui, ó. Tá aí, ó. Todos querem troco de lãs. Conversar. E assim tudo se desse pra você... Dá um petisco pra elas, né? Pra bichinha. Eu acho que eu já tinha pedido ajuda, mas pedi não. Foi... Ó, abraça. Acho que abraça a bichinha. Agora já deixa abraçar, hein. Aí vamos juntar bem, bem muita lâmpada. Depois a gente já desceu, já vendeu tudo lá no... No mercado, né? É, tá vendo tudo lá no mercado. Ai, leite. Guarda. Meu Deus. Aqui, ó, leite. Vamos ver as competições, né? A competição de vaca. Ah, competição de vaca. Não tem ainda aqui. Quando é que vai ser? É, não tem, então. Eu quero levar meu pra competição. Ai, eles... Sabe a música que eu tô na cabeça? Acorda uns... Sentimento seu nenhum. Sim. Se amo em você, vento. Lembra daquele começo. Vai, cala... Ah, sabe quando você acorda com a música na cabeça? Do nada, parece que fica tocando na rádio do seu sonho. Do nada, quando é que essa música vai? Aí, ó, fazendo amizade com a Mari. Kiri, 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 kiri. Aí, ó. Vai ajudar, né, meu amor? Pronto. A bichinha já tomou o best dela, né? É só mesmo a serizar. Às vezes é best dela, ó. Já tá quase tudo, né? Minha hora. Pronto, brincar. Aí, 1019. Vamos trabalhar com... Ah, eu trabalho com muito era só até 18. Ou até 19. Foi triste. Ai, dá zero. Cavalgada guiada, cavalgada guiada. Qual foi o problema? Ah... Meio... saltafiado... Meu deus. Ai, que susto! Ai, salvar isso aí, pelo menos vai salvar, né? Ai, gente, quase passei mais agora. Olha como esse Sims 4 tá. Tá todo mundo me reclamando, viu? Olha como tá, moleque, tem que botar. É, é bem que eu lembrei disso aqui, eu lembrei da Paula. Beijo, Paula! Vou botar aqui o papo de novo. A Paula, que teve uma vez, a gente tava numa gameplay lá na faculdade, com a Rochelle, eu acho. Aí aconteceu isso, quando acontece esse tipo de bug em específico, onde fica a tela meio escurecida e não dá pra fazer nada, aperte ALT F4, que vai aparecer a janelinha pra salvar e sair. Ou sair do jogo, aí você bota salvar e sair. Que aí você dá um person safe. Pelo amor de Deus, viu? Fazia tempo que não acontecesse essas coisas. Meu Deus, eu, o Sims 4 tava ficando insustentável. Sabe o que é insustentável? Tava ficando insustentável, mulher. E aí ele não faz nada, é um descaso. É um total descaso. Espera aí. марutterosa e Mooji Voltei gente, se não tem pela eletrônica, amor de pedido novo. Deixou ver de novo, traga esse bicho que aqui bubos. Check aqui, agora você mas não tem botou. e aí é para cá porque eu cliquei naquela hora bem que eu vou ter só trabalhos comunitários aí eu cliquei travou a pelo amor de Deus hein vem já que não é até 19 é era até 90 cagada nos últimos segundos esse povo que chegou aqui né vai dar certo né 19 horas em ponto mulher passada que você vai ficar aí aquele bom filar que a gente dançou o Buriti Scott você é feio pobre foi que a gente dançou com ele lembra é menino é feio e é acabada a cara dele já acaba ou vai é que ela não vai não só ver a gente né olha sempre tudo a gente foi trabalhar e ela continuou treinando muito do que bem adicionar a barra de piso avançado se eu botar ela serve para ele e isso que ela tá treinando é e piso né no caso deca abrir perfil e aí piso que o dela tá quase quase o temperamento quase seis ela tá tá ficando melhor assim meu filho já que tá ficando milhões aí foi afugentar o bofe a luz também piscou a luz a zero dá um e ela fica só eu acho que ela tem um problema de visão é o negócio aí ó pronto a trabalho comunitário a gente tá removendo a voz do aninha o vale zero oi né é sim o boy para ela a gente ainda não barbara tudo é porque a gente já pode tá com sido bagaçada e não conseguiu ainda coisa com o bom cavalgada guiada pronto ganhei 1334 por feita a vez bagaçada esse dinheiro aí não teve tempo ainda para ir atrás de do bó e né mas vai ter eu quero aquele bófila da da menina lá chata a todinho a nescau eu vou roubar o boiteiro entendeu que não é esse bom fique é outro bófilo mas parece um Cristo mas não é esse outro bófilo tem um cabelo bem aqui ó o Cristo é um grande rabão de cavalo de trança para trás né olha aí e aí olha aí cadê a bichinha cadê a a Mari mulher para comer as coisas vale né comer mais e pai só para comer as ervas do aninho ela tá aqui eu tô dando carinho tudo no amor e ela tem que coisar com a erva do aninho viu aqui é assim dois pedos me tidas ele deu carinho do leite ele me ajudou que desse corte os lã você tem que ajudar pelo amor de deus ó vai lá então lá deixa eu ver essa coisa que dá já que tá tudo aqui tá tudo bem aqui tem cocô ainda hein 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 não pronto tá ó já que tá aqui a já que tá ali a bicha vista diversão vale eu mudei não o terminal a bola a bola para ti pedi para cavalo brincar jequinha ela tava se alimentando a bichinha o sentimento seu nenhum pronto vai vamos brincar com a bolinha e lá que tá aquele negócio de bug em ai meu Deus essa bola buga sabia não é a primeira vez e a bola buga ai a bicha preferir dormir e ela não consegue se divertir aí pra assistir aí eu tenho que sair para dar uma caminhada né o passado com vocês também já bugou gente não é a primeira vez viu óbvio você não consigo dormir e aí tá ficando imunda também que as coisas a gente vai fazer o seu bom xixi tudo meu amor do ai já dormiu é a social e a diversão que tá ruim e a gente também com fome tem de fazer cocô na casa já pode acordar ai eu eu comprei o o que eu sou melhor foi de cara eu sou melhor a por por isso que foi tão rápido por isso que eu que eu babarizei que tava sem dinheiro que eu não sei milão eu não é que a gente viu o dia daquela vez a pessoa que ligou para a gente chegou a dormir por quê é que me eu nasci para a cama e pronto faça bom com cozinha tomou um banho tomar doça e vinha comer que tem sobras não tem sobras eu acho que tem deixa eu ver aqui ó abrir e às vezes comprou moço quando foi carne eu comprei as carras e tudo carne branca tem carne embalagem ó o peruzinho tem nove ainda que foi daquela grande refeição que a gente fez com com aquele véi e mandou ele para casa dele que ele ficou tratando com nós ó também sopa de não sei o que a gente não seja coisa e aí tá cheio de barbarizamento para fazer por como aqui ó tô comigo é guarda para poder ver né pronto só bom banho a mulher luz ainda tá tá lá é lugar o que eu gosto dos bastidores em pronto né aceitou eu não e pronto comeu ele zero isso aqui eu fiz com cogumelo, foi com cogumelo, acho que tem que pegar e ver se tem mais para fazer olha a diversão da bichinha está baixa ainda, viu? ai, frutespinho, gente, olha, colher cole tudo, porque aí alguns eu vou plantar e outros eu vou vender, perfeito pronto, ela tá maravilhosa só o jequinho que tá na guarda de invenção, né isso, começou a bugar a bola, foi assim que começou no outro save, viu? outro save que bugou tudo, começou a bola a bugar, mas depois não sei o quê todos querendo troca de lã foi assim que começou, pelo amor de Deus, apertar sua qualidade de lã abraçar, abraçar pronto, ligeiro tá vendo? porque tá muito errado isso aqui, ela dá uma volta para cuidar das coisas eu vou, eu vou, eu tenho que aumentar isso aqui, eu vou aumentar assim, extensão, né? eu boto aqui para o lado, assim, ó, para os lados e aí bota a árvorezinha um pouquinho mais para lá vamos só juntar mais um dinheirinho, eu vou, eu vou de novo para um para uma competição com a, com a jequinha e a gente barbareza, né? pronto, né? aí, ela que tem que arrancar, que a menina do arvorezinha, pelo amor de Deus, hein, ô... Mari, pelo amor de Deus eita, quatro frutispinhos, olha, mulher é o crescimento, é o império que tá se construindo aí, é um grande império, hein e aí, a gente, muito ruim, né? foi, tá, pergunto, cara, deixa eu ajeitar aqui, que tá uma baixadinha eu tenho que botar, ó ... Mas o que acontece é que é mais pra cá, né? É, vamos botar mais assim, ó, porque tá muito... E não sabe nem o que tá acontecendo, tá muito grudado, né, as coisas. Acho que eu tô botando dois pra lá, dois pra lá, mas não pra cá, não é? Isso ficou muito alto. Áudio. Mas só porque não sei que ninguém me ouve, né? Né, ó, se eu deixar pra que ela no U, ela consegue usar? A gente consegue usar, hein? Pronto, aí bota assim, ó, pra não ficar aquela esconda apertada. Assim fica muito grudado, então bota assim, ó. Perfeito, ó, olha, mulher, exatamente isso aqui. Esse não dá... Ai, dá pra botar aqui? Esse aqui não desce, tá perfeito, tá bom? Fofo, fofo. Pronto, agora tem um, né? Dá pra você enxergar, entender o que que tá acontecendo aqui. Pelo amor de Deus, hein? Ó, tá tudo bem. Será que esse daqui da frente vai bugar ele? Pela ponta da... Como alimentar? De comer uma refeição grande... Ah, é porque comer uma refeição grandiosa, ela fica passando mal, né? Vai! Sentimento seu, nenjo! Ó, eu tô com cocô e não tenho... Minha, a Jequinha tá fazendo pouco cocô, né? Jequinha! Tô achando, não vi mais. É um cocô mover na outra, ela tá conchipada? Tá precisando fazer mais cocô, hein, meu amor? Que a gente precisa aqui... Fertilizar as plantas. É, vamos ir, vamos descarte. Pelo amor de Deus, hein? Ó, não mudou de lugar. Olha, mulher, eu tenho ódio disso! Eu passo mal. Quando você planta no canto, é o bicho muda de lugar. Olha aí, ó. Meu Deus! Por quê? Por quê? Ah, eu acho que eu tenho que ficar pedindo toda hora pra menina, né? Pra ela ajudar a Mari? Olha, agora a pobre passa no meio das árvores, das plantas. Antes ela tinha que ficar saindo, a bichinha. É? Vou deixar eu ajeitar isso aqui, peraí ligeiro, ó. Ela tá feliz já? Ah, já tá feliz. Gosto de botar... Ó, pedi para ajudar, viu? Vem ajudar, venha. Aí tu ajuda o resto, não vou mais coisar, não. Bora com você! Pronto. Vou deixar eu ajeitar essas plantas aqui que bugou, foi tudo, ó. Essa vem pra cá, essa vem pra cá. Ah! Agora, pronto, né? Essa maceira, talvez depois nem vai precisar mais, né? Porque eu acho que... Ai, tá aqui, ó. Foi só eu falar. Obrigado, você é maravilhosa, hein, meu amor. Zequinha. Quiri, 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 quiri. É... Porque eu só tô fazendo o néctar de uva, que eu acho que compensa mais uva. O que mais? Mariana não vai mais ajudar? Como assim? Ai, acho que eu botei pra parar, né? Não, meu amor, porque eu acho que eu tinha as peixes todo dia. Pronto, ó. Tentar ajudar. Nara, comer qualquer... Pronto, ligeiro, vai. Você vai se aguei tudo, peguei tudo, peguei tudo, né? Pronto, perfeita. Vamos... Ai, mulher, pode dar... Ai, ela tá onde, mano? Graças a Deus. Pois, então, vamos só de dar petiço de novo, né? Alimentar, socializar, abraçar. Vamos tentar abraçar? Não, tá muito cedo, tá nem na metade, né? Vai que ela... Ordem, ordenhar, ordenhar. Pronto, aí depois já vamos de competição com o Jequinha. Pra pegar outro ouro, hein? Ó, passe, passe de competição. Eita, ela já tá no espécie. Eita, ela tá triste? Está dormindo que... Paga na chão de vitória. Vá, a bicha tá dormindo, né? Intermediária. Ai, eu quero pegar ouro nessa daqui, viu? Vixe, ela tá dormindo. Então é melhor... Tem que esperar ela acordar, hein? Isso é hora, Jequinha. Deixa a bichinha, deixa. Pela por si, deixa. Ele fez o petisco comigo, cara. Pronto, pra fazer as amizades com nós. Todo dia vai dar isso e petisco a ela, viu? Quando tiver acabando petisco, é bom, vai fazer mais. Contém quatro, há quatro dias. Tem guarda-uvas, né? Ó, guarda-uvinha, morango, uva, maçã, batata. Os cogumelos nunca mais vieram, né, gente? Será que acabaram... Não tem mais cogumelo, não? Eu ia fazer... Eu ia fazer mais conservas. Milho. Eu não tô com as coisas do milho, então milho eu vou vender lá também, é. Então eu vou deixar aqui pra vender. Né? Isso aqui bota aqui, ó. Ufa. Ah, vai limpar, pô, limpa. Ô, Zé, que é meu amor? Vamos acordando, menina. Onze horas da manhã. Ah, acordou. Pronto, viseiro, viseiro. Ah, eu quero ouro, hein? Eu quero ouro. Participar. Eu vou botar pra essa daqui, ó, que tá bronze, né? Pra ver se a gente ganha ouro agora, intermediária. Pra gente tentar deixar tudo ouro, né? Vai, ligeiro, ó. Paguei 250. É pra ganhar com 750, é? Pois vamos, ligeiro. É agora! Será que vem? É assim que a senzinha... Deixa eu ver aqui, ó. A divindabilidade cavalgada Participar de 15 competições de cavalos. Então a gente já tá contando isso aqui. Conquistar ouro em 5 competições de cavalos de nível mestre Pegar o pódio no grande campeonato. Minha filha, demora? Pelo menos as duas primeiras a gente tá barbarizando, né? É, as duas primeiras, ó. Seis, seis. 15 competições. Traga! É! Ouro! 750! A categoria intermediária tem os seus competidores. Acessão e você é um deles. O cavalo merece o petisco eixo. Pela dedicação de sua habilidade, se achou o tempo todo. Chegou a hora de subir nos rankings e mostrar que seu lugar é lá no topo. É! Minha filha, não. Jequinha agora que pegou no... É, agora o Jequinha pegou no tronco. Ela barbariza, viu? Agora é só ir direto. Dá até um petisco... Dá um petisco assim pra bichinho. Alimentar com as mãos. Vendo, deu fenômeno pra ela. Olha aí, esse bofe tá louco pela gente, né? Louco, 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 louco. Só que quer saber de nós. Eu peguei a lanjada, Mari. Então, se quer em troco de lança. Ai, dava pra ir no centro, né? Ó, é meio de... Meio de 50. Ó, o temperamento. Eu quero que ela pegue temperamento mais um. Olha, sei tudo. Eu boto assim, ó. É, cuidado... Não. Mas habilidades é com temperamento. Discutir a vida secreta dos animais. Mais escolhas amigáveis. É, a... Temperamento. Elogiar temperamentos. Vai, ligeiro. Ai, deve que abençoe eu pra cá. É, vamos logo lá pra vender, ó. Ó, vou vender seis coisas desse. Vou vender as conservas de cogumelo. Quando eu nem sei mais que a das coisas... Vou vender os mi... Os mi... Aí, eu vou acender ela aqui, ó. Pronto, ó. Agora sim. Três, quatro de ouro. Agora ela tá barbarizando. Eu temperamento de chugada não, né? Obrigável. Mais escolhas. Conversar sobre vidas sociais. Vixe, ela tá tensa. Rancho precisa de mim. Eu não entendo isso. Tá tudo bem limpinho. Olha isso que o Rancho precisa dela. Vixe, tem que limpar pra me dar mel. Ali, ó. Um moriginho. Vamos limpar aqui. É, vai. Eu vou no centro com a... Com a GQ pra gente vender as coisas. Vai, ligeiro. Téc, 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 téc. A planta já ficou feliz, ó. Você bota aqui assim, ó. Clique nela. Ah, não. Você bota aqui, né? Pra viajar, viajar. Viajar. Pronto, ligeiro. Sentimento seu nenhum. Vai. E aí, se a gente encontrar o dof da Menescal, a gente, eu bufo, dá em cima dele. Eu sei, eu lembro da cara dele. Eu não lembro o nome dele. É Roberta, parece? Eu até fiz, ah, naquele dia eu fiz a enquete, eu esqueci o nome dele. Enfim, eu sei quando barbarizar, a gente vai barbarizar. Eita, por um momento eu achei... Que susto, achei que tivesse naquele bug, gente. Meu Deus. Calma. Ah, a gente vai encerrando por aqui. Antes que bug de novo, pelo amor de Deus. E aí, no próximo episódio, a gente já começa indo pro centro vender as coisas atrás do boy da Menescal. Não se esquece de deixar seu grande likezão e até o próximo vídeo. Beijão!